Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra você em que Léo Santana está sendo bastante criticado por ser representante da live de São João da Rede Globo. Eu vou esclarecer tudo isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, a Rede Globo vai fazer a live de São João e escolheu cantores de cada estado para ser os representantes. E na Bahia eles escolheram Léo Santana para representar o nosso forró. E Léo Santana e a Rede Globo estão sendo bastante criticados por essa escolha aí. Saiu uma nota aqui no site e eu vou ler aqui um pouco pra vocês, logo depois nós vamos debater mais o assunto porque teve forrozeiro aí que deixou até vídeo nas redes sociais e nós vamos esclarecer mais um pouco pra vocês e eu também vou dar a minha opinião sobre esse caso, é claro. Então rapaziada, o Foro Forró deu entrevista ao site Bahia Babados e eles deixaram uma parte muito importante que eu vou ler aqui pra vocês. Vocês também podem ir lá no site Bahia Babados, a mesma coisa. Eles falaram assim, com tantos artistas referenciais forrozeiros e forrozeiras de nível que a gente tem aqui, de maior qualidade porque a Bahia é o estado que mais produz forró no São João, a gente tem uma referência muito grande de festas, identitárias e nós somos descaracterizados no único período que é obrigatório, inclusive pela lei Zumba e também pela memória festival do São João e o único período em que a gente consegue trabalhar, o forrozeiro na Bahia é quem deveria ter mais respeito pela mídia. Quando a gente mais precisa desse apoio, a gente sofre uma descaracterização como essa, afirmou Alessandra Gamacho, presidente regional do fórum. Alessandra, muito parabéns pelas suas palavras, eu faço das suas palavras a minha. O forrozeiro, nesse exato momento, está sendo totalmente desvalorizado. Eu vou dar logo mais a minha opinião sobre esse assunto, mas antes disso eu gostaria de deixar aqui um vídeo que o forrozeiro, o vocalista da banda Estacazero, deixou sobre esse assunto. Vamos ver. Fala pessoal, tudo bem? Está todo mundo aí acompanhando a live que vai acontecer no sábado, dia 20, o especial do São João do Nordeste, onde cada estado vai ter um representante do forró. E o artista da Bahia, que foi escolhido para representar o São João, foi Léo Santana. Nós temos aqui na Bahia um cenário muito forte do forró, artistas que têm uma carreira consolidada, que lutam, uma luta de muitos anos para manter as tradições, as raízes do forró, divulgar essa cultura para fora do estado. E artistas como Adelmário Coelho, poderia citar aqui, dentre outros, Tardino Gondim, a banda Cacau com Leite, uma série de nomes que poderiam estar nesse projeto, nesse programa, representando a Bahia no segmento do forró. Esses artistas estão muito sentidos realmente, eu estou muito sentido. Olhei para meus 25 anos de carreira, 25 anos de estrada de São João, tudo aquilo que eu batalhei, me senti realmente na obrigação de vir aqui falar para vocês sobre isso. Eu acho importante até que todas as pessoas que estão envolvidas com o São João, essa festa tão importante para o nosso estado, São João da Bahia, quero dizer, essa festa tão importante, tão rica, que nesse momento que a gente ficou sem ela, esse ano estamos sem São João, que a gente possa avaliar e lutar por ele, dessa maneira, eu acho que todos devem se posicionar, não só os artistas, como prefeitos que promovem festas, produtores de eventos, secretários de turismo, de cultura, e você, a galera que curte forró, que está aí assistindo, você que gosta de São João, que gosta de forró, que entende perfeitamente que não existe São João sem forró, que dê sua opinião, que a gente possa colocar o que a gente pensa aí nas redes sociais, ok? Um abraço. Pois é, gente, foi isso aí que o vocalista da banda Estaca Zero deixou. Eu só discordo de algumas coisas que eu vi em alguns sites, é que as pessoas estão culpando o Léo Santana por isso, e eu não sou de defender ninguém aqui, mas eu acho que o Léo Santana não tem nada a ver com isso, o cara só foi contratado lá pela Rede Globo e eu acho que qualquer pessoa no lugar dele iria fazer essa live. Eu acho que quem está desmerecendo mesmo aí os forrozeiros é a Rede Globo por não dar valor aos nossos forrozeiros da Bahia. Léo Santana fica de lado ali porque eu acho que ele não tem nada a ver com o que eu falei anteriormente, porque é assim, gente, nós sabemos que todo ano tem um carnaval, dificilmente você vai ver um cantor de forró arrastando lá um trio elétrico lá em Salvador, porque os caras não dão espaço. Para um bom entendedor, poucas palavras, abasta, e é só isso que eu tenho aqui para falar para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, se inscreve em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e me sigam lá no meu Instagram, arroba Emerson Easley. Tamo junto, um abraço e até o próximo.